Música Fala corredores, tudo bem? Vamos voltar ao comando aqui que a senhora quilometragem está começando a tomar um pouco de espaço Não é muito bem assim não Recebeu um tênis dela, está fazendo os testes Vamos ver como é que vai ser esse review da mulherada, hein? Mas ó, hoje chegou uma caixa pra mim Aliás, tô até com medo Olha o tamanho dessa caixa da Skechers O que será que tem aqui dentro? Ó, eu tô com medo Skechers que é a marca americana de tênis Muito conhecida por tênis de performance e tênis leves e rápidos Sempre quis testar um Skechers Vamos ver como é que vai ser esse unboxing e o que veio aqui dentro Tá começando mais um programa quilometragem E o unboxing das Skechers Bora lá Vamos lá então Vamos ver aqui dentro Tirar então aqui de dentro Skechers Falando sobre vários modelos da marca Bacana hein Aqui o cartão da Skechers Patrocinadora da Maratona de Los Angeles E aqui então o rapazinho Um rapaz Gosta aqui Dá o outro também Ali Vem com dois cadarços Um nesse detalhe Com duas cores E um Na cor vinho Ou um vermelho mais escuro Como você quiser Bem, a primeira impressão que eu tô vendo dele Ó Super leve Super leve Tá Não tem costura Tô vendo aqui Todo interiço Ele é em knit Tá vendo aqui Tá vendo aqui O modelo da marca O seu Logotipo da marca Amortecimento dele Vamos tirar aqui Esse Sai Bem, vamos lá então Né O cadarço dele Ó Ele é lá Provavelmente o outro que veio Não deve ser Então De acordo com O gosto da pessoa No acabamento dele Não tem costura Ele é em knit Bem Macio Maleável Respirável Tecnologia dele De amortecimento É a Five Gen Não sei se tá aparecendo direitinho Aí No vídeo Tá Ele é um tênis Pelo que eu tô vendo aqui Parece que ele é um pouco alto Mas nem tanto Drop dele Depois eu apresento pra vocês No review Tá Amortecimento dele Solado Ela tem esses pontos De absorção de impacto Contra forte dele Não é duro Tem o Quick Fit Lingueta Parece também que é bem confortável Ih rapaz Dá pra poder usar até sem a palmilha Essa palmilha Essa palmilha Que deve deixar o tênis Um pouco mais baixo Esse então É o Go Run Ride 6 Vou colocar ele em teste Em breve E falo pra vocês O que eu achei do tênis Beleza? Devidamente apresentado Então Sketch as Go Run Ride 6 Que é a sexta edição Do modelo da marca Bem pessoal Tá aí Apresentado então O Sketch as Go Run Ride 6 Até enrola a língua pra poder falar Mas é um tênis Levíssimo Ó Mais do que isso aqui Não sei Muito confortável Achei bonito a cor dele Tênis pra correr Tem que ser colorido Senão você vai calçar E usar no trabalho Né? Então vai usar pra outro propósito Eu gostei muito da cor Esse cadastro elástico Me surpreendeu Ele tem o último furo Pra poder usar o último furo Se você não sabe A serventia do último furo Tem um vídeo no canal Pra aparecer aqui em cima E aqui Não sei O cardzinho Como usar o último furo Beleza? Agradecer a Sketchers Por ter mandado pra nós esses tênis Vou colocar ele já já Pra rodar Em breve já vão ver Comigo numa corrida Que ele é muito leve Ele tem de performance Quem sabe melhor o meu tempo Né? Mas gostei muito do presente E depois eu falo pra vocês O que eu achei No review do tênis Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com o amigo Que de repente Tá buscando um tênis de performance É um tênis leve É um tênis rápido Pode ser a solução Do cara que tá buscando um tênis diferenciado A marca americana O tênis é pra performance Beleza? Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma Quilometragem Tudo junto Pra gente colocar a sua foto No nosso mural de foto Semanal Acabou lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Inclusive Umboxes Reviews como esse Além das nossas provas Que a gente participa Pra poder mostrar As novidades do mercado Pra vocês Tá certo? E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim Se os vídeos saírem Esse vídeo Por exemplo Não tá saindo Na segunda-feira É um dia atípico Então Sempre que a notificação Aparecer no vídeo Você assiste ele em primeira mão Por isso que é importante Marcar o sininho Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu!